Olá pessoal, tudo bem? Quais a todos? Eu tô passando aqui, gente, pra falar com vocês, porque editar um vídeo meu de uma stories e postar é fácil. Eu quero ver, postar o original, o que de fato eu falei. Alô pessoal do Amazonas, vocês não estão sabendo, mas nessa agonia toda aí, eu contribuí. Eu entrei numa vaquinha, eu fiz a minha parte, eu não sei comprar cilindro, eu não vendo cilindro. O que eu fiz foi doar ajuda, de fato, pra quem precisa aí no Amazonas. Os meus irmãos do Amazonas são os mais carinhosos do Brasil. Então não vem colocar a palavra na minha boca, porque nem vai colar. O povo do Amazonas me conhece. Não adianta postar. O que a minha revolta é que toda semana tem uma modinha. Brumadinho, não sei o quê. Não estou falando que o acidente, o que está acontecendo é modinha. Não coloca a palavra na minha boca. A modinha é de gente da internet que fica fazendo hashtag, somos todos não sei o quê e não faz absolutamente nada. E o que que acontece? Como a gente é conhecido, coloca na nossa responsabilidade. E por que você não tá lá? Por que você não tá fazendo alguma coisa? Gente, eu não consigo salvar o mundo. Entenda a minha fala e aprenda sobre interpretação e não edite os meus vídeos. Coloque os vídeos na íntegra. Tenha coragem de colocar esse vídeo aqui na íntegra. Coloque o vídeo na íntegra e aprendam fazer e parar de falar e colocar foto bonitinha no Instagram e no final das contas estão se aproveitando de uma situação calamitosa pra ganhar seguidor. Pensa que eu não conheço isso não, é? Coloca hashtag, coloca não sei o quê, aquela foto linda de Manaus, mas não fizeram nada. Eu fiz, eu fiz e não preciso divulgar o que eu fiz. Tá bom, gente? Eu contribuí, eu ajudei, liguei pra amigos, perguntei se eles estavam precisando de alguma coisa, qualquer contribuição. Eu fiz a minha parte. Agora, colocar a palavra na minha boca e editar o vídeo meu, é fácil. Sejam homens e honestos pra colocar o vídeo inteiro. Coloca isso aqui, fala o que eu falei, vai de fato no que eu disse. Eu não vendo cilindro, filho. Eu não sei comprar cilindro e não tenho cilindro pra ninguém, mas eu tenho oração e eu tenho ação, tá bom? Eu sei o que é fazer ação social, eu faço isso há mais de 10 anos. Eu sei o que é socorrer pessoas com problemas, agora, socorrer de verdade, né? Ficar na internet e somos todos Manaus e isso não passar de modinha pra trazer seguidor e pra ter comentário na sua postagem. Para de besteira que eu conheço. Um abraço, gente. Um beijo, Manaus. Eu tô orando, tô contribuindo, tô ligando e fazendo a minha parte. Não falei absolutamente nada que denigra a minha imagem e a imagem do povo de Manaus. Pelo contrário, a minha revolta é com certas pessoas que vêm me cobrar que eu resolva um problema que eu não provoquei, tá todo o Brasil desse jeito, depois jogou na frente, na conta da gente, só porque somos conhecidos. Se você colocar na internet, estou orando por Manaus, tenha vergonha na cara e ore mesmo pra não ficar com essa modinha de internet fazendo e dizendo o que não faz. Um beijo no coração, eu tô orando por Manaus. Eu tô orando por Manaus, contribuindo, ajudando e fazendo o possível. Valeu, gente. Um abraço. Ó, Deus abençoe. Pastor Adelso Salles, pastor presidente aí em Manaus, meu amigo e a gente está junto. Aqui, ó. Um abraço, meu amigo, pastor Adelso Salles. Hoje, aqui em Alagoas. Fizemos uma oração. Fizemos uma oração, conforme a orientação do nosso líder maior, Bissãoão Ferreira, abençoando o povo de Manaus. Isso aí. E em nome do Senhor Jesus, isso vai passar. Nós somos da ação, pastor, e não da modinha da internet. Com certeza. Fica dizendo que tá orando por Manaus e não ora. Então, ore mesmo, contribua e faça a sua parte. Valeu, gente. Beijo no coração. Deixa eu viver.